Estivemos unidos de alguma forma. E agora vamos morrer juntos também. Não faça isso, Soraya. Entrega, Soraya. É o melhor. Deixa eu te ajudar. Cala a boca! Deixa eu te ajudar, por favor. O que querem que eu seja apanhada pela polícia? Mas antes de ir pra cadeia. Prefiro a morte. Maria! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu quero salvar-la! Eu quero salvar-la! Eu quero salvar-la! Eu quero salvar-la! Larga-me! Larga-me! O fogo não alcançou-nos! A Soria está presa! Eu quero salvar-la! Eu quero salvar-la! Eu quero salvar-la! Eu quero salvar-la! Não posso! Não posso! Não! Não! A gente tem que salvar-la! A gente tem que salvar-la! Não, senhora! Não podemos! Não podemos! Não podemos! O que foi horrível! Ajuda-me! Tô se encontrando mal! Eu não merecia morrer assim! Eu queria salvar-la! Tchau, tchau.